E agora vamos dar risada? Vamos lá? Você não pode morrer sem saber dessas. Boa tarde! Boa tarde! Tá começando Você Não Pode Morrer Sem Saber. Oi, tudo bem com você? Tudo? Como passou da última semana? Tudo bem, você? Começa com a gente, tudo ótimo. Tudo jóia também. Vamos lá. Tudo certo. Você já não tá boa. Você não tá boa? Não, não. Pra gravar, não tô achando graça das coisas. Então vamos fazer mais sério hoje. Vamos. Você já ouviu falar da cidade de Monowee, Estados Unidos? Monowee é a menor cidade do mundo. Tem 210 metros quadrados. O tamanho da minha sala. É. Se você passar por lá e procurar pela senhora Elsie Aylier, ela é a proprietária do único bar da cidade. Gente, 200 metros de cidade. Ela é freira? Não, é uma japonesa. Ah. Também é responsável pela biblioteca municipal e ainda é a escruturária, tesoureira e a prefeita da cidade. Elsie Aylier é a pessoa mais importante da cidade. Aliás, ela é a única pessoa que mora lá. Ela... Ah! Como assim? Ela tem uma cidade? Ela é prefeita. Ela mora lá. Ah, só ela mora lá. Você sabia que existe um lugar proibido de morrer? Ô, louco. Você não pode morrer sem saber. É. Em uma cidade no arquipélago norueguês, tem em torno de 2 mil habitantes. E neste ponto do planeta, as pessoas passam meses sem ver a luz do dia. E é um lugar... é muito frio. E lá os cadáveres não se decompõem. Ah. Porque já é uma câmara frigorífica. Porque isso é muito frio. Por isso uma lei foi criada em 1950 que proibia os moradores de morrer no município. Em 2005, no Brasil, um prefeito também tentou proibir os moradores de morrer, pois o cemitério da cidade estava lotado. Eita! Mas como assim é proibido de morrer lá? Você vai... Calma, buguei. É. Não pode morrer lá, porque se você morrer, o teu corpo não decompõe. Ou seja, você morre, mas você não morre. Você morre, mas você não vira... Mas o corpo fica lá. Não vira... Um adubo. Um adubo, exato. Um adubo. E aí? Se você não sabe ainda, a gente é adubo. É, a gente vira pó. Pó. Vira pó. Do pó viemos? Do pó, pó voltaremos. Pô, pó, pó. Pó, pó, pó. O zoológico de Hangzhou, localizado na China, virou notícia após um vídeo viralizar nas redes sociais. No vídeo, podemos observar um urso em pé nas patas traseiras. Oxi! Eita! Fato que indicava ser um humano fantasiado. Após o ocorrido, o representante do zoológico explicou que se trata de uma ursa, a malaia, a menor espécie de urso do mundo. É a ursa fofoqueira, olha lá, olhando na casa da vizinha. Olá! Oxe! Mano, mas parece uma pessoa em pé. Nossa, igualzinho. A postura, né? Nossa. De um humano. É. Ela tá fofocando. A malaia tá lá, assim, tipo, olhando. Eu vi esse vídeo na internet. Gente! É, deu uma repercussão negativa pro zoológico. Tavam falando que era uma pessoa fantasiada. Mas, gente! De urso. Entendi. Sabe? Em pé. Parece uma pessoa, né? Olha, muito real. E, meu, parece fantasia também. Parece. Porque a bunda ali tá... Tá vendo que tá... É! Parece que é sobra de pano. Aham. Mas não é, gente. É um urso de verdade, segundo o zoológico, né? E tá na pontinha ali, né? Aham, bem na pontinha. Olha que... Gracinha, né? Uma mulher norte-americana chamada Catherine McLean está sendo acusada de usar o crânio humano para fazer bonecas e vender nas redes sociais. Ai, gente. Eita, Giovanna! Ah! Meu Deus! Olha, tá isolada em nome de Jesus Cristo. Credo. A mulher é suspeita de comprar restos mortais, mas a Celina também agora é cemitério, né? É morte. Em um necrotério. Ela e outras pessoas ainda teriam invadido uma universidade para roubar os ossos. Quem compraria uma boneca feita com ossos humanos? Ai, gente, a gente é doida, né? Põe a foto de novo, grande, pra eu ver. Nossa, não. Essa boneca aqui, feia. Mano. Gente, eu vou de medo. Ah, mas é mentira. Não, ela é suspeita, né? Ela é acusada de fazer boneca com ossos humanos. Mas olha ela. Eu não duvido. Eu não duvido porque tem gente, tem doido pra tudo nesse mundo. Eu também não. Não duvido. Mas ela tá meio com cara de boneca. Não tá com cara de humano. Quem? A boneca. Não, mas ela não pega o crânio da pessoa pra fazer a boneca. Ela pega pra fazer a... Ela pega o crânio e vai colando pra montar. Entendeu? Deus me livre. Ah, Viola, que coisa feia. Nossa, que boneca feia, né, gente? Uma mulher de 33 anos chamada Kimberly Winter entrou para o livro dos recordes após conseguir emitir o arroto mais alto do mundo na categoria feminina. Eu tinha combinado uma coisa com a Celina. O quê? Ai, meu Deus. Peraí. Já volto. É rápido. Voltei. Voltei. Volta. Em resumo, o arroto dela é mais alto que o barulho de um liquidificador, de uma furadeira ou de uma motocicleta. São impressionantes 107.3 decibéis para medir o arroto. Ela ficou em uma sala devidamente isolada. Vamos ouvir. Tem o arroto dela? Tem. Eu acredito na sua capacidade. Mano, é muito alto, velho. A gente precisa bater essa mão. É muito alto. Eu acredito na sua capacidade. Caraca. E eu? Refrigerante quente. Você primeiro? Não, você realmente quer fazer isso. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto